Enquanto nós abomos, Senhor, nos irmãos tem a eternidade, para que eu vou ficar no corpo dele, porque ele vive e reia para o Senhor. O rei é um monte de cabelo, um valor sem igual, recebeu o governo de Elias e o governo de Paulo. E eram quatro centos e cinquenta ou três linhas, mas o verdadeiro Deus, Elias conhecia. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo. Tem que ter posto no oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová. Tem que ter posto no altar, tem que ter posto no altar, para queimar o oroscaldo, em nome de Jeová.